E vamo que vamo, pedras atibuço Olá pessoal, aqui é Daniela Soares e antes de você continuar assistindo o vídeo, já ative o sininho e se inscreva no nosso canal Marcelo Braga Oficial, para ficar por dentro de todas as novidades, hein? Ative já! E vamo que vamo, pedras atibuço Eu, André Maio, rapadura Aí ó, uma porteira gostosa aí pra gente abrir Tem que esperar esse pó aqui Tem que esperar o pó parar, senão não pode abrir a porta do carro, não E vamo subir a serra É essa aqui, André Maio Essa aqui é bruta, hein? Depois da rota do virador Aqui o sistema é bruto Só que nós estamos aqui hoje troller, 4x4 Vamos ver se nós vamos subir aqui ó O piloto aqui é bruto Vai levar nós lá, hein? Ó, cabalho com a porteira aqui Menos uma porteira E morrão arrumado, hein? Então essa é a porteira Do Carlos Romário Porteira do Carlos Romário Ficou fileia Vamos ver se esse carrão que leva a gente lá mesmo, hein? Olha o tamanho da serra Aqui tem uma mina, né? Foi desviada Agora ela desce ali ó A casa do São Antônio e Camilo, tá ali embaixo E nós estamos que vamos, hein? Trilha da pedra, hein? E pra quem não sabe, gente Aqui tem um cruzeiro aqui no pico Na pedra do Tiburço Tem esse cruzeiro Tá vendo? Olha que bacana Lá de baixo a gente não consegue ver ele direito Ou de forma alguma Talvez com um binóculo Ou uma filmadura boa Talvez dê pra gente ver ele Mas ele está aqui, ó Está aqui entre essas pedras aqui Preso na pedra, tá vendo? Olha aí que bacana Vamos subir aqui Ali tá a estrada que vai pro Iguaçu Vou mostrar ela mais próxima Tá difícil pra gente ver direito, hein? Porque O sol aqui tá muito forte A gente não consegue ver A lente da O display da filmadora Mas a trilha é essa aí, ó A estrada que vai pro Iguaçu Iguaçu tá aí, ó Atrás desses morros aí Pertence a Bom Jesus do Galho E nós estamos aqui vendo Os urubus Olha aí que bacana É... O ruim de ser urubu é só Que se alimenta de mortos, né? De animais mortos Tudo que se morre na face da terra eles comem Mas voar é muito bom, né? Olha que maravilha poder voar Mas também eu garanto que Se os urubus pudessem falar Se os urubus pudessem pensar Eu garanto que eles Também poderiam Querer ter a inteligência que nós temos Querer comer as coisas gostosas que nós comemos Ou talvez gostariam também De andar como nós andamos É... A gente não pode Tem que ser... Agradecer a Deus Porque ele sabe O que é melhor pra todos nós Pra cada espécie Pra todo ser que vive nesse planeta Nesse mundo Deus colocou pra ele Uma especialidade De acordo com seu modo de viver E Deus quis que nós andássemos E que os pássaros voassem Então é assim A gente não pode É... Falar... Ah, eu queria ter nascido isso Eu queria ter nascido aquilo Não... Não... A gente tem que... Agradecer a Deus Pelo que a gente é Pelo que Deus deu pra gente Olha que bacana Mas a gente... Não tem problema A gente admirar O que Deus criou Eu fico aqui admirando Os pássaros Independente de qual seja a sua espécie É muito importante Todas as criaturas de Deus Olha que bacana E eles estão... Quando está rodando assim Eles estão atrás de alguma... Tem alguma carniça Por perto aqui Carniça É um animal Ou qualquer ser vivente Que morreu né Então vamos... Visualizar aqui Pingo d'água Não sei... Como vai ficar essa filmagem Porque... Como eu já disse Eu não consigo ver o display Olha o sol... Olha aqui... Isso bate na cara da gente Aos nossos olhos Está tudo acinzentado A luz do sol Está... Está refletindo ali na cidade E a gente Não consegue ver Aqui no display Para a gente filmar direitinho A gente filma por rumo Sem saber o que que está filmando Olha... Olha... Tem um... Um poço Ali... Que eu nunca vi Não sei onde é Está vindo? Olha ali... Não sei onde fica aquele poço Logo ali... Está a famosa Pedra Torta Lá no Taquaraçu Famosa Pedra Torta E ali está... As montanhas E os relevos Que Deus fez Com... Com sua finalidade Né... Todos... Os morros As montanhas Eu acredito que os morros As montanhas Foram feitos Para cercar... Para diminuir O poder do vento Imagina se não fossem esses morros Que cercam o vento Que tem o poder de cercar Os ventos Como que seria? Seria muito forte né gente Não teria... A gente não conseguiria fazer uma casa que Resistisse ao vento Se não fossem as montanhas Mas é isso aí Grande abraço para você Espero que você esteja gostando aí Do nosso vídeo Mesmo apesar dos pesares Eu não consegui Focar um... Uma imagem interessante Eu consigo filmar aqui por trás Mas... Para frente aqui Onde está a cidade de Pinho d'água A gente vê que o sol lá Já não... Não tem sol lá mais Mas o sol está aqui Então... Nível aqui Esse ponto É isso aí... Marcelo Braga Online Diretamente... Do YouTube para todo o Brasil Se você estiver gostando... Quiser apreciar os outros vídeos aí... Será um prazer Não sei que casa é essa... Ah... Agora eu vi É a... FAP de Tijolo Pingo d'água Vamos aproximar mais um... Dali é a estrada que vai pro Quartel Vamos alistar o Quartel Olha aí o Quartel... Olha aí o Quartel gente A... A igreja do Quartel Vamos proporcionar mais para avitar o quarto e a prada. Ali estão as represas. Olha aí. Vou tirar uma foto, uma foto bem tirada, uma máquina ali, não tem ninguém trabalhando mesmo. Olha ali que bonito. Estamos no pico Pera do Tibúrcio, em Pingo d'água. O sol aqui está muito forte. A gente está contra o sol. A gente avista a Lagoa Hortense. Está difícil para a gente visualizar o visor da máquina. Vou tentar colocar um boné para ver se eu consigo ver melhor porque está muito difícil. E aí, minha cerveja, cara. É o que você tem que fazer? Olha, tem tudo lindo aqui. O filho está vendo as crianças, a pessoa não adianta mesmo. ahahahah é não é 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 vamos O pôr do sol aqui no pico-pedra do Tiburço, 739 metros de altitude. E lá embaixo, está, olha um carro passando lá na, ó, dá para ouvir até o roncado aqui. É, 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 não, é, é passando lá no, lá no Guafu, ó. Certo.